Então, item de número 1, processo 48.500, 6275, 2014, 56. Recrevimento administrativo interposto pela Companhia Energética de Roraima, com vistas à resolução do contrato de comercialização de energia nos sistemas isolados, número 2, de 2010, firmado com a Brasil Biofios SA. Diretor relator, doutor André Pepitone. Então, por meio de carta de 7 de outubro de 2014, a SEM informou o inadimplemento da Brasil Biofios em relação ao contrato de comercialização de energia elétrica no sistema isolado, 2, de 2010, e solicitou informações quanto às providências que deveriam ser tomadas para a resolução do contrato. A extinta SEM, por intermédio do ofício 429, de 2014, solicitou à Brasil Biofios manifestação quanto ao pedido da SEM. Essa o fez mediante o ofício de 25 de novembro de 2014, e manifestou-se contrariamente à resolução contratual. A Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, a pedido da extinta SEM, apresentou, por meio do memorando 885, de 2014, informações quanto ao andamento das obras da usina. E, por intermédio da carta número 1, de 2015, em resposta ao ofício da ANEL, a SEM informou que, desde o inadimplemento contratual a Brasil Biofios, em 1º de outubro de 2013, o mercado de Rorainópolis, Roraima, vem tendo atendimento pelo suprimento adicional proveniente da Boa Vista Energia, pois a localidade estaria interligada eletricamente ao sistema de Boa Vista desde o final do ano de 2012. E a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, sucessora da SEM, mediante a nota técnica número 8, de 2015, analisou o pedido de resolução do contrato. Em 26 de janeiro de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Resolução Autorizativa, 1996-2009, autorizou a Brasil Biofios sobre o regime de produção independente de energia elétrica em plantar e explorar a usina Brasil Biofios, localizada no município de São João da Baliza, no estado de Roraima, com capacidade instalada de 9.800 kW, utilizando biomassa como combustível. E a resolução estipula o início da operação comercial da usina para 29 de abril de 2011. E por meio de despacho, de outubro de 2010, foi alterado, então, o cronograma de implantação do empreendimento, sendo a operação comercial deslocada para 15 de dezembro de 2012. Verifica-se nos autos que o contrato assinado entre a CEA e a Brasil Biofios, em 17 de setembro de 2010, foi decorrente do êxito obtido pelo gerador no leilão número 2 de 2010, destinado à contratação de energia elétrica e potência social do sistema isolado. Observa-se que o contrato, homologado pelo despacho número 762, de março de 2013, da Superintendência de Estudos do Mercado, fixou o início de suprimento da usina em 1º de janeiro de 2013. Ocorre que, conforme informado pela SER, na carta 616 de 2014, a Brasil Biofios solicitou a prorrogação do início de suprimento para 1º de outubro de 2013, o que foi autorizado pela distribuidora. Nada obstante a prorrogação por nove meses, a geradora, mediante a carta de 10 de junho de 2013, informou a necessidade de nova prorrogação do suprimento, agora para abril de 2014, com o que a distribuidora manifestou o discordância. Assim, em decorrido o prazo superior a um ano, após a prorrogação aprovada pela SER, e diante da não entrada em operação comercial da Brasil Biofios, a distribuidora solicitou manifestação da ANEL quanto à resolução do contrato. E isso porque, na cláusula 13 do contrato afirmado, que trata dos ditames da resolução contratual, tem um dispositivo que diz que, caso a usina não inicie sua operação comercial em prazo inferior a um ano, contado a partir da data de início de suprimento, o contrato pode ser resolvido, bem como em caso de inadimplência de qualquer obrigação contratual por parte das partes. Só que tem um dispositivo que aponta que, ouvida a manifestação da ANEL, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nessa cláusula, caso não sanada no prazo de 15 dias úteis, contado a recebimento da notificação por escrito, facultará a parte adimplente considerar o resolvido deste contrato. Então, o contrato formalmente aponta que deve ser ouvido a ANEL previamente. Constata-se que, como observado pela SRM, a nota técnica número 18 de 2015, no caso, há expressa previsão de manifestação pela ANEL. Observa-se que a geradora em manifestação quanto ao pedido de resolução contratual limitou-se a informar que compraram todos os equipamentos que integrariam a UTEB e o FUS, mais que fatores climáticos impactaram no andamento das obras civis das estruturas da UTEB e, consequentemente, no transporte dos equipamentos que serão montados no local do empreendimento. Verifica-se, contudo, mediante o memorando 885 de 2015 da fiscalização da geração, que essa informou que as obras da usina encontravam-se em ritmo lento e que a operação comercial estava prevista para setembro de 15, quando já passados mais de um ano e onze meses da data de prorrogação aprovada pelo CER. E dois anos e oito meses da data original do suprimento. Apesar da informação da fiscalização de que não seria possível assegurar que a UTEB estaria em operação comercial na data prevista pela geradora, setembro de 15, notas que a SRM, na nota técnica número 8, opinou que a resolução do contrato não trará benefício aos consumidores de energia, sendo desaconselhável sob o ponto de vista ambiental de atendimento ao mercado de modicidade tarifária. Justificou a posição por entender que, nada obstante o suprimento fosse realizado a preço equivalente ao contrato da Brasil Biofus, a energia elétrica gerada pela Boa Vista implicaria em consumo de óleo subsidiado pela conta CCC com ônus aos consumidores brasileiros. Respeita-se a posição da superintendência, todavia verifica-se no relatório de acompanhamento da expansão da oferta de geração de energia elétrica usinas termoelétricas Biomassa, de maio de 2016, emitido pela SFG, que passados mais de um ano e quatro meses, desde a emissão da nota técnica número 8, a UTEB Brasil Biofus encontra-se com as obras paralisadas, sem previsão de retomada e com a viabilidade para a operação comercial considerada baixa pela fiscalização da geração. E a figura 1 apresenta a situação da usina. Então é uma usina com 9,8 MW de potência instalada. Com efeito, conforme nota técnica número 5, de 12 de fevereiro de 2015, emitida pela SFG nos autos do processo em tela, que trata do acompanhamento e implantação da usina, evidenciou-se que as obras estavam paralisadas em janeiro de 2015. Após um longo período de paralisação das obras, o empreendedor retomou o envio dos relatórios mensais de progresso do empreendimento de energia elétrica, o rapel da usina, sendo que o mais recente, encaminhado em 10 de maio de 2016, via do Tunete, comprova o ritmo lento das obras, razão pela qual não foi considerado suficiente para alterar o status de baixa viabilidade no empreendimento pela fiscalização. Percebe-se, portanto, que já transcorreram pouco mais de dois anos e oito meses, desde o 1º de outubro de 2013, data da prorrogação aprovada pela SER, para o início do suprimento estipulado no contrato, sem que a UTEB e o FUS tenha entrado em operação comercial. Julga-se, pois, caracterizadas as hipóteses de resolução prevista no contrato, na Clause 13.1, razão pela qual deve-se facultar a SER, parte adimplente a considerar resolvido o contrato, de forma a permitir à distribuidora realizar novo certame para a contratação de energia elétrica necessária ao atendimento do mercado de Roraemópolis, em Roraima. Então, a partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.6275.2014.56, voto por facultar a SER, pois a ANEL apenas opina, considerar resolvido, desde 1º de outubro de 2014, o contrato de comercialização de energia elétrica e sistema isolado firmado com a Brasil e o FUS. É o voto. Em discussão. Aqui é lamentável que tenha chegado a esse ponto, porque, de fato, é uma geração para atender uma localidade isolada, no interior de Roraima, e com uma fonte renovável, portanto, uma alternativa interessante em relação à geração a combustível fóssil, no caso, até a diesel, que é uma geração extremamente cara, como foi colocada, de uma geração altamente subsidiada pela CCC. Agora, é um contrato que foi firmado, e pelo andamento das obras, e até, eu diria, pela própria ausência da parte interessada aqui em defender o seu ponto de vista, parece que realmente aponta na direção da inviabilidade da conclusão da obra. Então, ainda que seja um contrato importante, uma geração alternativa importante, mas não é a qualquer tempo. Tem uma obrigação contratual que ele já não observa desde há muito tempo. Foi oportunizado esse atraso, esse deslocamento da data do compromisso, ainda assim não foi cumprido. Então, eu acho que aqui, infelizmente, essa alternativa de rescindir o contrato é uma faculdade que está conferida lá no edital, no contrato, então, é um direito da Sera, eu acho que também, ainda que, de novo, não seja a melhor alternativa, mas, dado o estágio da obra e a dificuldade de entrega ao que foi contratado, eu acho que essa, talvez, seja a mesma melhor alternativa. É, Romeu, eu acho que tem uma preocupação aqui. É em Roraima, Brasil Biofuels, agora nós temos eles com usinas também no Acre, Rondônia, estão todos na mesma situação. Lógico, o prazo não é igual, é um prazo mais recente, mas estão com a mesma dificuldade. Então, isso, eu acho que serve de um alerta para a NEO, nós temos que ficar atentos para que a gente não prejudique o consumidor, né? Eu estou preocupado com o consumidor, ele tem que pagar duas vezes e um preço muito mais caro do que ele já paga da energia naquele estado. Então, agora, eu não sei, André, se não caberia, nesse caso específico, facultar a empresa e eu não sei como é que é o contrato, mas a gente sugerir que sejam adotadas medidas todas cabíveis dentro do contrato, viu, André? Porque só rescindir o contrato, eu não sei se não a gente está permitindo apenas que rescinde o contrato e às vezes podem não entender que eu acho que as penalidades cabíveis no contrato têm que ser executar, garantir essas coisas todas, né? Ninguém está propondo exerção de observar o contrato. Não, 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 eu sei, André. O contrato tem um dispositivo, jurosa, e apenas falar que a parte pode resolver o contrato é observada as condições. Tá, não, eu só... Só que a ANEL tem que ser ouvida previamente, então, ao opinar, a ANEL recomenda que, diante da situação gravosa de implantação do empreendimento, opina para que faculte a CER tomar a decisão que achar conveniente. Agora, eu entendo que a CER não tem a prerrogativa de... de adotar disposições contrárias do contrato. O contrato tem que ser cumprido, até nas causas de penalidade. Bom, assim, além dessa preocupação, talvez seja em processo apartado, porque, na medida também que rescinde o contrato, se ele ocorrer, talvez, então, não cabe ser mesmo agora, tem que ver a questão da outorga. Aí, com essa preocupação que o jurosa colocou, de novo, talvez não seja mesmo aqui, mas é só ficar no radar, talvez, das áreas de gestão da concessão da SCG e, eventualmente, da SCG, que tem que ver como, eventualmente, que até se revoga ou toga. Aí, sim, aplicar penalidades, inclusive, pela própria ANEL, até para isso ser computado no histórico do agente para uma eventual nova contratação. Mas eu acho que não seria aqui, porque aqui é tão somente para autorizar. Não é nesse caso. Estou só comentando que eu acho que as áreas precisam dar o devido encaminhamento do processo de outorga, que é outro processo apartado. Ok. Votação. Voto com o relatório. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por facultar a Companhia Energética de Roraima, CER, para que a parte é de implante da relação contratual, considerar resolvido, desde 1º de outubro de 2014, o contrato de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados, o contrato número 2 de 2010, firmado com a Brasil Biofuels S.A. Próximo item. Desair e Davos, no número 3 de 2006, e claro, Idiotidade de bileu. Ações,